Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. Cinco pessoas morreram e três contraíram ferimentos na sequência do naufragio que ocorreu na manhã deste domingo em Cabo Delgado. A embarcação fazia ligação entre a ilha do Ibo e Kisanga. Esta notícia vai conhecer desenvolvimento ainda ao longo deste Jornal da Noite. Para já, olhamos para o espaço Mozetech, que vai, portanto, arrancar dentro de dias, mais precisamente na próxima quarta-feira, na capital do país, a TV Cabo olha para a Feira de Tecnologias Mozetech como lugar de referência para aprimorar os seus serviços. A empresa que participa desde a primeira edição do evento espera que a quinta edição supere as edições anteriores. TV, internet e voz dão existência à empresa de telecomunicações TV Cabo. Fiel à Feira de Tecnologias Mozetech, participa desde a primeira edição e este ano pretende trazer mais serviços otimizados para responder às exigências da evolução tecnológica e criar facilidades de uso. Nesta feira, o nosso foco vai ser para a apresentação do nosso portfólio corporate, porque é uma feira onde também estaremos junto dos nossos parceiros e dos nossos clientes corporate e, igualmente, expor aqui o nosso serviço vive mais para que os expositores, para que os visitantes, para que os nossos parceiros possam também testar ao vivo o serviço. A diretória-geral da TV Cabo vê o espaço Mozetech como um lugar de referência para aprimorar e promover os serviços da sua empresa. A Feira Mozetech é um evento de referência para o setor das telecomunicações e, como é óbvio, a TV Cabo não podia deixar de estar presente para apresentar o trabalho que tem desenvolvido e, obviamente, para participar na partilha de informação e de experiências. A expectativa é que a quinta edição da Feira Mozetech supere as edições anteriores. Nós acreditamos que esta edição vai ser tanto ou mais enriquecedora que a anterior. O programa é muito interessante e vai, claramente, ser uma base para a partilha de informação, conhecimento e experiências e daquilo que poderá ser o futuro das tecnologias e da forma como nós as encaramos. A TV Cabo referiu que as telecomunicações representam uma plataforma importante na evolução tecnológica, porque, no fundo, trazem inovações, acesso à informação e a possibilidade da população contribuir para a melhoria de serviços. A ProComputers vai participar pela segunda vez da maior feira de tecnologia, Mozetech, e pretende colher experiência para melhorar os serviços. A ProComputers trabalha na área de informática há 13 anos, em Moçambique. Há 13 anos que opera na área de tecnologia, particularmente no ramo informático. Usar tecnologias inteligentes, associar equipamentos de primeira gama às tecnologias globais como forma de ligar as pessoas ao mundo virtual com qualidade. A ProComputers participa pela segunda vez da maior feira tecnológica do país, Mozetech. É para ganhar visibilidade e trazendo produtos novos, que a empresa tecnológica quer marcar presença. Para este ano nós trazemos duas componentes, que é o nosso produto interno, a nossa produção de tóners com tecnologias renovadas, diferentes das que antigamente eram usadas, e também trazemos uma marca nova para o mercado, que nós acreditamos que vai ser uma mais-valia para todos que usam os dispositivos Android. É uma marca que vai abranger todos os segmentos que existem atualmente no mercado. A ProComputers é uma empresa que está ciente que o mercado é cada vez mais competitivo e procura sempre acompanhar a evolução tecnológica. O mercado tem que inovar a cada dia. A ProComputers tenta ser smart cada vez mais, aproximar-se daquilo que os clientes procuram, a conexão virtual e também unir as ferramentas de trabalho com aquilo que tem sido o interesse público. Para a quinta edição da Feira de Tecnologias Mozetech, a ProComputers espera que as experiências contribuam para a melhoria dos seus serviços. Vai ser uma oportunidade muito boa, que nós iremos também aprender, iremos ensinar e também iremos aprender, e levar desta experiência com certeza algum background para que a ProComputers possa mudar aquilo que não está bem e possamos também, na sexta edição, estarmos em grande. De referir que a quinta edição da Feira de Tecnologia Mozetech decorre de 9 a 11 de maio corrente. Recuperamos já a nota de abertura deste Jornal da Noite. Cinco pessoas morreram e três contraíram ferimentos. Na sequência do naufrágio que ocorreu na manhã deste domingo, em Cabo Delgado, a embarcação fazia ligação entre a ilha do Ibo e Kisanga. Vamos de seguida ao encontro do jornalista Isidina Chá, a partir da província de Cabo Delgado, que vai dar-nos mais elementos. Isidine, muito boa noite. Quero descrever-nos como terá, portanto, acontecido este acidente, este naufrágio. Pois bem, perdemos já a ligação com o nosso colega, portanto, Isidine Achá. Damos segmento às notícias no Jornal da Noite e, de seguida, vamos à nota que dá conta de que uma cidadã de nacionalidade de Serra Leonesa foi presa ou detida no Aeroporto Internacional de Maputo, na tarde de hoje, por porte de droga. É natural da Serra Leoa, tem 44 anos de idade e veio a Moçambique a convite de um amigo. É o que conta Nancy Juliana, detida no final da tarde deste domingo, no Aeroporto Internacional de Maputo, quando tentava regressar ao seu país. No processo do check-in, a polícia descobriu esta mala contendo 12,4 kg de drogas, que se presume seja cocaína e efedrina. As autoridades dizem que só haverá certeza do tipo de drogas após análises laboratoriais. Já a acusada diz não conhecer a origem da droga e que foi tudo uma armação de uma amiga. Esta amiga disse-me que tem uma amiga grávida na Serra Leoa. Ela vai dar parto. E assim eu tinha de entregar esta pasta com mais 100 dólares para pagar pela carga. Quando vim aqui, aconteceu o que aconteceu. Não fazia ideia que aquilo é droga. Moçambique é atualmente conotado como um dos maiores corredores de drogas a nível da região austral de África. Aí está essa notícia que vai conhecer desenvolvimento ao longo da semana com o habitual briefing da Polícia da República de Moçambique a dar mais elementos sobre o mesmo caso. Vamos recuperar Isidine Achar, o jornalista da STV em Cabo Delgado, que nos vai dar mais elementos acerca da morte de 5 pessoas e o ferimento de outras 3 na sequência do naufrágio que ocorreu na manhã deste domingo naquela província. Isidine, muito boa noite. Quais são os elementos que se podem acrescentar, portanto, a este naufrágio que ocorreu aí em Cabo Delgado? Boa noite, Hermínio. Boa noite, caro telespectador da STV. De facto, confirma-se o naufrágio de uma embarcação que, na altura, transportava 62 passageiros da ilha das Quirimbas para a Kisanga e que, chegados ao meio, devido aparentemente ao excesso de carga, acabou naufragando. As 5 pessoas, na sua maioria mulher e 1 criança, não conseguiram enfrentar a força das águas e perderam a vida. As 57 pessoas foram resgatadas com vidas, no entanto, as 3 contraíram ferimentos graves foram transferidos para o centro de saúde da ilha das Quirimbas, onde, depois de terem recebido o tratamento, acabaram as suas residências. E dizer que alguns dos funerários começaram a ser feitos ainda hoje, uma vez que uma boa parte da população da zona é muçulmana, o que não se pode deixar para o dia seguinte a mais de 24 horas. Estas informações foram confirmadas esta tarde, numa conferência de imprensa, pelo secretário permanente, António Mapur, que disse que enviou para o local uma equipa para averiguar a situação e prestar o apoio possível às famílias enlutadas. Muito obrigado, Isidino, por este apontamento. Vai conhecer também o desenvolvimento ao longo dos próximos serviços de notícia, nos próximos dias. Damos seguimento às notícias no Jornal da Noite e agora para o espaço do recenseamento eleitoral. Alguns munícipes na cidade de Inhamban dizem que ainda não viram o cumprimento das promessas feitas depois do temporal de Ineo. Apesar disso, compromete-se a exercer seu direito de votar. As declarações surgem numa altura em que o CETAI, naquela província, anuncia que faltam menos de 29% de eleitores para completar a meta prevista. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, nesta parcela do país, anunciou que até o balanço do dia 28 de abril já estavam inscritos 331.186 eleitores, o correspondente a 71,74% da meta prevista, que é de 322.264 eleitores por inscreverem. Estando a menos de duas semanas para o fim do processo eleitoral, os técnicos perspectivam um fim positivo, ou seja, o alcance da meta. Estamos em outras condições, dado que é um quarto do tempo e vamos atingir os 100% do registro de eleitores, estamos convidados. Outro dado também que nos dá esta segurança é que nas últimas duas semanas sempre registraram o maior avalage à procura das pessoas para poderem se inscrever nos postos de recenseamento eleitoral. Foi neste contexto que alguns eleitores interpelados nos postos de recenseamento declararam que muitas das promessas feitas após o ciclone Tineu ainda não foram cumpridas, mas mesmo assim comprometem-se a exercer seu direito de cidadania. Uma delas que sou eu, prometida e sem cumprir, e eu sendo membro do partido e prometo morrer até lá, apesar de tudo. Estou sofrendo, já me vieram prometer, ninguém me deu resultado positivo, de tudo que tenho feito eu farei, espero fazer para sempre, sempre. Particularmente já tenho o meu escolhido e penso que na hora é só apenas para confirmar. Este voto vai dar uma continuidade na melhoria das condições de vida para mim, para a família toda ela moçambicana. Espero para eu votar no dia 9 de novembro. Acabo de me necessitar, esperar votar no dia 10 de outubro. Realçar que, dos 14 distritos que acompanham a província, apenas 5 são municipalizados, sendo o da capital provincial de Inhambanem, Machixe, Massinga, Vilanculos e Zavala. Os membros e simpatizantes do partido Renamo continuam a chorar a morte de Afonso de la Cama. Um homem com alto sentido de humor, carismático e divertido. Em dezenas de anos de atividade política, Afonso de la Cama deixou a marca de um discurso quase sempre acompanhado de pronunciamentos que divertiam quem o ouvia. Veja alguns momentos. O político, alegre e divertido. Admirado por muitos, Afonso de la Cama movia massas. Os homens e mulheres que o seguiam nos comícios, não só eram movidos pelas suas mensagens políticas, mas também pelo humor que acompanhava os seus discursos. Comecemos por ver como usava o carisma nos seus discursos, mesmo no auge da tensão militar. Quando o conflito cessou, lá estava o humor na hora de falar da paz. Mas quero dizer, do fundo do coração, esta paz não estaria até hoje. Qualquer pessoa, paz, 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 paz. Nem sabem quão é difícil para manter esta paz. A dança sempre o acompanhava nos comícios, até porque muito se orgulhava das conquistas que alcançava. Estão a ver aqueles polícias que estão aí? Estão a ver? Sim! Bem vestido, capacete, ali no carro, vinham a escortar o chefe de Cacama. Aqueles aí? Estão a ver bem? Alguma vez viram isso? Não! Vem polícia à frente com um carro aí e tudo, o Cacama bem sentado. Isso é democracia, estão a ouvir? É pela democracia que justificava maior parte das suas decisões. Mas seja em tempos de conflito ou de paz, nas matas ou fora delas, nunca esquecia a importância da família. Já tenho filho, já tenho filhas, com filhos também, já tenho netos. Quero sentar também na minha cadeira, escutar a música, pegar o meu neto também, beber uma cerveja, brincar bem também, contar a história. Cabelo assim, já acabou o tempo de disparos no mato. Quero andar e à vontade, abraçar a minha mulher, andar e ela pode dizer que papai, não vamos ser disparados. Porque não, ninguém dispara, porque os nossos também estão lá no lugar de chefia. É isto que se chama, portanto, a paz efetiva que tranquiliza as pessoas. As suas análises não se resumiam ao contexto nacional, definia acadêmicos com pensamento próprio e soberania de Moçambique na tomada de decisões. Querem que África continue atrasada? Querem que os europeus, americanos, continuem a dizer que o africano é atrasado em tudo? Querem acreditar assim? Então por que vão à escola? Por que são engenheiros? Por que é que esse jornalista é um jovem pequenino assim? Por que? Vão a estudar o quê? A pergunta é, estão a estudar o quê? Eu ligar para aquele nosso amigo, o Obama, dizer ao Paulo, qual é a sua estratégia para o povo de Moçambique? Ele sempre vai dizer, ô, presidente, aclama, você é brilhante, continua, não podemos intervir nos assuntos internos, encorajamos o diálogo. É só isso. Se eu ligar para um passo com ele, o primeiro-ministro, ainda da família da direita, do PSD, vai dizer, presidente, aclama, como sabe, a nossa política externa, nós temos relações com o Estado moçambicano, os povos moçambique e português, temos amizade de longa data. E se em alguma data chegasse ao poder, seu desejo era que a administração pública fosse composta por pessoas de mérito. Os funcionários públicos serão nomeados pela confiança técnica profissional. Nada de que, ai, eu sou o Tarrinamo, lutei com o Tchacama, eu, mesmo que não sepa escrever, o Tchacama vai me colocar como ministro. Afonso Tchacama não atuava apenas em comícios ou a partir da Serra da Gorongosa, que o digam os jogadores do Desportivo de Maputo, apoiados pelo líder da RINAMU, numa das mais críticas fases da sua crise. Parece o Estado completo. São 10 mil como um prêmio para encorajar vocês, jovens atletas. Eu, quando era, minuto, era... Gol! Enfim, este era Afonso Tchacama, um político do qual sempre se falou durante grande parte da história de Moçambique independente. Muitos países vão procurar, vão imitando o Tchacama, vão navegar na internet. Já há países que dizem, por que que Deus não nos dá também Tchacama de Moçambique? Na internet vão procurar, vão ouvir isso. Mas eu não sinto o que é que estou a fazer apenas, estou a contribuir. Estou a contribuir para o meu povo. Através de um comunicado distribuído à imprensa, Armando Gabuza expressa as mais sentidas condolências à família de Afonso Tchacama e ao Partido Renamo, o antigo Presidente da República manifesta a esperança de continuar a trabalhar com a Renamo para o alcance de uma paz efetiva. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. Familiares e membros da Renamo oram pela alma de Afonso Tchacama, uma iniciativa de diversas congregações religiosas na cidade da Beira, e que apelaram a calma a todos os apoiantes da Perdiz. A sede da delegação política de Renamo, ao nível da cidade da Beira, localizada no bairro da Munhava, foi bastante pequena para acolher. No princípio da noite deste sábado, centenas de pessoas, entre elas familiares e amigos de Afonso de la Cama e ainda membros simpatizantes da Perdiz, que juntaram-se neste lugar para orar pela alma do Presidente da Renamo. A missa decorreu neste ambiente de tristeza e dor. No final, os representantes das diversas congregações religiosas que lideraram a oração para consolar a família apelaram à calma. Todo o povo deve estar unido para que não haja uma vingança, porque pode, na cabeça de cada pessoa, pensar em querer se vingar. Eu queria que o povo estivesse calmo. Esta dor, esta morte do nosso Presidente, não só afeta a família, mas afeta a todo o povo moçambicano, mas também ao povo do mundo inteiro, porque ele, de facto, foi muito conhecido e muito admirado, não só pelo povo moçambicano, mas também pelo povo do mundo inteiro. A família de la Cama sente-se órfã e considera que perdeu um herói. Ele já tinha ultrapassado a dimensão de ser apenas nosso parente. Tornou-se um líder amado, respeitado, além fronteiras. E é... Eu ainda não acredito que o meu tio morreu. Ivone Soares, que é chefe da bancada da Renamo na Assembleia da República, disse que a última vez que falou com de la Cama foi na manhã da passada segunda-feira e do líder da Renamo soube apenas que ele estava com gripe até ficar surpreendido com a notícia da sua morte na manhã da última quinta-feira. Em finais do ano passado, Afonso da Cama teria alertado os membros da sua formação política para iniciarem a projeção ou a projetar com mais seriedade um substituto para a liderança da Renamo, pois ele previa que poderia morrer a qualquer momento. O apelo de la Cama foi lançado em finais do mês de setembro do ano passado, a quanto da realização da reunião da Comissão Política Nacional de Renamo, por sinal, a última por ele orientada, alargada a diversos quadros na região de Santa Tungira, na Serra de Gorongosa. Os meus anos estão a terminar. Então, a Cama precisa daqueles que irão substituir. É claro, não é o Jacama que dizer quando eu for presidente da República, portanto, vou para a reforma, tenho que arranjar um amigo ou uma amiga ou filha. Não é. Não é o poder do Regro Mangundo. Meu pai é Regro. Quando morrer, um dos meus irmãos vai ser Regro. Ou meu filho vai substituir o avó. Agora, o poder político cabe a Renamo. É outro ponto. Esse ponto já não é a pena para a juventude. Para todos os quadros. Não vejam que a Cama é como pedra. Dizer que, ah, não, temos um bom presidente que puxa o partido. Se eu morrer hoje. De La Cama defendeu no mesmo dia que o diálogo para pôr fim à crise política no país era mais forte do que as armas para o alcance de uma paz efetiva. Pegarmos armas, bazuca, para chegarmos a Maputo, disparar, matar a Fralimo, acabar assim. Nunca a guerra acaba como matasse. Se matarmos todos da Fralimo, fogem para o mato. Vão fazer também a guerrilla. Mesmo sem sucesso o apoio da população, há de impedir o nosso governo. Se cariar, vão vencer a Renamo. Nós também de novo para o mato. Como acontece nos outros países. Agora, para eliminar, é preciso encontrar as soluções daquilo que provocou sempre o desentendimento. O diálogo não tem prazo, não tem calendário. Vai continuar. É a cultura nossa de dialogar. Quando as coisas não estão bem, vamos dialogar. Para evitar que a solução seja encontrada no cano de arma. Recorda-se que De La Cama sempre condicionava a sua saída de Satongira, mediante a inclusão dos seus guerreiros nas chefias dos comandos das Forças de Defesa e Segurança. Se o Nunes cumprir com isto, até amanhã, se cariar depois da manhã, eu posso sair. Ir à beira, aqui perto, na nossa terra. Passearmos aí na Praia Nova. Entendeu bem? A questão da segurança agora. Da descentralização está. Está. Isto vai andar, não é? A segurança. Eu não quero andar com batalhão com medo de ser disparado. Quero andar e à vontade. Abraçar a minha mulher, andar e ela pode dizer que, papá, não vamos ser disparados. Porque não, ninguém dispara. Porque os nossos também estão lá no lugar de chefia. É isto que se chama, portanto, a paz efetiva que tranquiliza as pessoas. O Conselho Municipal da Beira vai pedir tolerância de ponto no dia 9, para que os munícipes possam participar do adeus ao líder da Renamo, Afonso de La Cama. O Edil da Beira, Dévis Simango, disse que esperava que o governo levasse La Cama para a cripta dos heróis moçambicanos. Faço as cerimônias que vão decorrer na quarta-feira na nossa cidade. Na qualidade do presidente do Conselho Municipal da Beira, vou enviar uma carta ao ministro de Trabalho, a solicitar tolerância de ponto, para permitir que os munícipes da Beira, e tendo em conta que as cerimônias vão decorrer na nossa cidade da Beira, possam ter oportunidade de participarem, que é a última homenagem, antes dos restos mortais seguirem para a Mangunde. Por outro lado, Dévis Simango pediu para que o Conselho Municipal da Beira seja incluído nos preparativos do funeral oficial de Afonso de La Cama. Nós vamos nos juntar às equipas que foram criadas, mas espero que eles abram a porta para que o município da Beira possa participar, possa contribuir para que, de fato, esta cerimônia ocorra com a respectiva dignidade. O Edil da Beira, que foi ao fim do dia deste domingo solidarizar-se com a família de Afonso de La Cama, disse que esperava que o governo tivesse levado uma lograda para a cripta dos heróis nacionais. Ele merece ter um lugar na cripta, e isso iria ajudar os moçambicanos a compreenderem de que na cripta, mesmo pelas diferenças, há lugar para as diferenças. Infelizmente, este não é o entendimento do governo do dia, mas espero que os moçambicanos um dia chamem a razão e coloquem este herói moçambicano na cripta, em Maputo. Vamos observar de seguida uma pausa no Jornal da Noite, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Maputo poderá ter uma máxima de 30 graus Celsius, mínima de 15, 26 de máxima para o Xexai, 14 de mínima, e Nhanbano com uma máxima de prevista de 29 graus Celsius, mínima de 22. Beira, com uma máxima de prevista de 28 graus Celsius, mínima de 21 graus, 26 de máxima para o Xumou e 15 de mínima, para Kelemano com uma máxima de 30 graus Celsius, mínima de 22, e Tete, máxima de 34, mínima de 22. Napula poderá ter uma máxima de 26 graus Celsius, mínima de 21, 30 de máxima para a Pemba, 23 de mínima, e chega com uma máxima esperada de 23ºC, 15ºC de mínimo. Moçambique está na era digital. E somos nós, as start-up, que vamos renovar este país. A feira trouxe para nós grandes benefícios. Eu acho que isso deveria acontecer de novo porque isso ajuda a pessoas como nós a ser bem conhecidas no mercado. O grande centro da discussão é o ser humano. A tecnologia é uma ferramenta que está a serviço da qualidade de vida e da acessibilidade nossa. Estamos sobretudo à procura de produtos inovadores e de ideias inovadoras. Moztech é fantástico. Junte-se a nós. Moztech. Uma ponte para o futuro. Tem acesso ao aplicativo STV Play através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda a sua App Store ou a Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se, seguindo as instruções. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre-se, seguindo as instruções. Se já estiver registrado, introduza apenas os dados da sua conta. Funções da App. Através do menu, você pode ver os vídeos de entretenimento e informação e reviver os momentos marcantes dos shows. Guardar os seus vídeos favoritos. Enviar fotos, mensagens e vídeos para nós. STV Play. Mais próximo. O país mudou. Temos um novo site. Mais atual. Hiper-responsivo. Super amigável e sempre interligado às redes sociais. Pode ter acesso à versão impressa do jornal no seu computador, tablet ou celular, bastando aceder à sua App Store e Play Store e fazer o download da aplicação. Este é o melhor presente que podíamos dar aos nossos leitores pelos 12 anos do jornal O País. O País. A verdade como notícia. As emoções de Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De Março a Novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Há quatro anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. Quatro anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Parmejamos o país para trazer o melhor de informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. Quatro anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos, na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, esteja onde estiver. Quatro anos do seu olhar e da sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos com o seu. Vale a pena trabalhar para você. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas por dia, em direto e em português. Há um lugar onde todos nós podemos nos encontrar. Um lugar onde a sua televisão está mais próxima de si. Muito boa tarde, portanto, escutador. Olá, bem-vindo. Muito boa tarde, está no ar, bebidas e irem. Agora, já pode ver os seus programas prediletos, quando quiser e onde quiser. Num lugar onde a gente se vê muito mais próximo. STV Play, mais próximo. Um lugar onde a gente se vê muito mais próximo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Maravilha faz esta jogada que, por um pouco, colocou os operários em vantagem. Shibuto, através do avançado Ejaita, responde nesta jogada já no final da partida. O mesmo Ejaita volta à baliza dos operários e, nesta jogada, faz o gol da vitória a favor de Shibuto. É triste perder assim. Só espero mesmo que, na areia abertura do mercado, nós possamos conseguir os jogadores com qualidade, os jogadores que venham aqui ajudar a nossa equipa, porque a continuarmos assim, a fazermos o jogo com a qualidade que nós temos, mas a termos uma equipe limitada, a termos avançados que não conseguem finalizar as oportunidades que nós criamos, não é possível ganhar o jogo. Entretanto, o técnico de Shibuto, Artur Semedo, voltou, uma vez mais, a negar falar às nossas câmeras sobre a sua visão do jogo. Não quero falar. Eu não sou obrigado a falar. Não quero fazer paz com esse tempo. Não. Não quero fazer. Porquê? Porque não me apetece. Sou dono de mim mesmo. Em basquetebol, o Costa do Sol venceu ontem, a Politécnica, por 73-60, no jogo da quarta jornada da segunda volta da Angel Maputo Basket, campeonato da cidade em seniores masculinos. Na quadra, duas equipas com o objetivo de conquistar o campeonato da cidade, Angel Maputo Basket. O Costa do Sol e a Politécnica mostraram logo nos primeiros minutos que queriam vencer o confronto, acertando nas tabelas, pelo que o primeiro período terminou com um parcial de 19-15, a melhor para os universitários. No segundo período, a Politécnica foi a equipa mais clarividente, vencendo esta etapa do jogo, com uma diferença de três pontos, ou seja, 32-29. O terceiro período foi dominado pela formação do Costa do Sol, que fez um parcial de 51 contra 36 da Politécnica. No quarto e último período, os universitários tentaram mudar o rumo dos acontecimentos, mas os canarinhos venceram o jogo por 73-60. Significa que conseguimos manter no segundo lugar e acredito que na fase de escalonamento vamos estar em melhor posição nos cruzamentos. Falta de concentração, estávamos confiantes, que tínhamos o jogo controlado, mas perdemos aquela concentração e a equipa adversária, que soube aproveitar os nossos erros, nós sucumbimos no jogo deles. Fomos atrás do resultado, mas já era tarde. A partida foi baixada nos últimos minutos, pela falta de fair play por parte de alguns jogadores do Costa do Sol e da Politécnica, que quase se envolveram em pancadaria. Está tudo dito em termos de notícias no Jornal da Noite. Acompanhem já a seguir o programa Pontos de Vista. Hoje, como tem sido habitual ao domingo, não vamos poder transmitir o programa a grande plano, pelos transtornos que eventualmente possam ser causados, as nossas sinceras desculpas. Um bom resto de domingo, mas voltamos a ver-nos amanhã a pontualmente às 19h55.